Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o seu programa do mental preferido, Ricardo Nunes, mais uma vez, falando sobre técnicas de vendas com PNL. Se liga que o vídeo que eu vou falar hoje é o quarto vídeo da série. Então, se você não viu os demais, clica aí, procura aí que vai ter os vídeos número 1, 2 e 3. E olha só que a sacada que eu dei nesses três vídeos, você vai se tornar um vendedor incrível. Mas vamos lá para o quarto vídeo da série, então, que eu estou fazendo para você. E hoje eu vou fazer, acho que talvez um dos vídeos mais importantes para que você possa realmente vender para o seu cliente. No primeiro vídeo a gente falou sobre vendas para o emocional dele, depois nós falamos também sobre fazer perguntas para tirar o misticismo do não, por que ele está falando não, por que ele não quer comprar o seu produto. E hoje eu vou falar uma das coisas talvez mais importantes. Quando você compra um produto, ou quando você vai buscar algo, o seu cérebro, ele cria na sua cabeça, ele cria todas as sensações e imagens para poder validar a sua tomada de decisão. Ou seja, antes de você comprar um tênis, comprar um carro, comprar uma viagem, ir para um restaurante, o seu cérebro já criou todas as sensações possíveis para validar, para ver se realmente o que você precisa é importante. Então, eu entendo que o produto que você está vendendo para o seu cliente, ele realmente é um produto importante. Então, por isso, já é alguma coisa fácil. Porque se o seu produto que você está vendendo não é algo importante para o seu cliente, não vai fazer diferença para ele, não vai fazer ele ter resultado naquilo que ele precisa, realmente a gente vai ter uma pequena dificuldade maior talvez para vender. Mas se o seu produto realmente faz a diferença, se liga no que eu vou te dizer. É simples você vender para o seu cliente, é simples você vender para qualquer pessoa. Basta você criar na cabeça dele, se liga, basta você criar na cabeça dele as imagens, os sons e as sensações necessárias para que ele tome a decisão. E como é que eu carregador, mas como é que eu faço isso? Simples, faça perguntas direcionadas ao seu próprio produto, faça com que o seu cliente imagine como usar. Como seria se o meu produto resolvesse os seus problemas? Como seria se você tivesse a solução desses problemas baseada com esse produto que eu estou te vendendo? Como seria para você ter mais tempo? Como seria para você ter mais produtividade? Como seria para você ter as soluções necessárias para o seu problema? Porque a partir do momento que você faz essas perguntas para ele, o que ele está criando na cabeça dele? Ele está criando as imagens dele resolvendo o problema dele. Ele está criando as sensações de não ter mais aquele problema. Ele está ouvindo todo mundo falar sobre como é bom não ter talvez mais aqueles problemas para resolver. Entende o que eu estou te falando? Entende o quanto é importante é você trazer de forma holográfica para o seu cliente? Nós aprendemos de forma holográfica. Não adianta mais nós trazendo simplesmente papéis e powerpoints, porque as pessoas não têm sensações, não têm emoções quando vê powerpoint. Pode ser o powerpoint mais lindo e maravilhoso que você tenha, que você está demonstrando. Pode, meu, soltar fogos. Mas se a pessoa precisa de sensações, ela precisa de uma vozinha interna falando com ela, e ela não for somente visual, não vai adiantar nada o seu powerpoint. Então se liga no que eu estou dizendo para você. Transforme o seu produto em imagens, sensações e vozes dentro da cabeça da pessoa. Transforme isso de forma holográfica, onde a pessoa sinta isso, ela ouça o seu produto, ela veja o seu produto. Porque a partir daí ela vai entender que o produto realmente é bom para ela. Ela vai conseguir perceber o quanto o seu produto vai resolver os problemas dela. Então não adianta você simplesmente trazer papel, caneta e powerpoint para a sua apresentação. Você tem que transformar o seu produto de forma holográfica. Mostre para ela como seria o seu produto resolvendo de fato os problemas dela. Porque ela vai criar na cabeça dela todas as soluções possíveis. E quando a gente cria soluções, meu amigo, acabou. Porque nós somos baseados em resultado. Nós queremos soluções, nós queremos resultado, nós queremos tempo. Venda o processo de tempo para ela. Venda para ela que o tempo dela é precioso. E por isso que o seu produto é bom. Por isso que o seu produto vai resolver o problema dela. Beleza? Então, mais uma dica que eu deixo para vocês aqui nessa série de vídeos falando sobre venda. Espero que tenha gostado. E se gostou, meu, senta o dedo no joinha aí, beleza? Compartilha com outras pessoas que precisam ouvir algumas dicas sobre vendas. Quer ouvir algumas dicas sobre PNL. E se não se inscreveu e agora gostou do vídeo e faz sentido para você se inscrever. Senta o dedo aí no like. Senta o dedo e não inscreva-se, beleza? Compartilha com as pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. No seu programa do Fintal Preferido, Ricardo Nunes. Até mais. Tchau. Tchau.